...como portais ou passagens para outros sistemas estelares. É possível que alguma civilização altamente avançada tenha sido responsável por ensinar o homem primitivo, não somente como fabricar jifres de pedra de capítulos, mas que tipo de material usar e onde colocar-los. E se sim, eles estavam posicionados para extrair energia da terra apenas para alimentar montagens de memória ou poderes ter exibido a um propósito ainda mais curto. E os primeiros dias, a gente irá...